Boa tarde turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, olha só os polaquinhos, agora tá um vídeo mais claro, da outra vez o vídeo tava muito escuro aqui, a gente abriu um pouco a tela, olha que luxo os polaquinhos, muito bonito, um padrão muito bom, tem um ali que é, não nasceu o polaco, mas é filho de galo polaco, o nosso galo aqui, vou mostrar o galo pra vocês, os galos, tá chegando mais um pra gente, olha que luxo, muito bonito, os polaquinhos bola, olha só, crista bola, um padrão excelente, alguns crista ervilha, barbela baixinha, bacana mesmo, vou mostrar pra vocês o galo aqui polaco nosso, olha aí o polacão, que bonito, 1,10m, luxo demais esse polacão, excelente galo, só aguardando pra ir pra baia, terminando as baias ali por trás, vou mostrar pra vocês, ali as baias tão quase acabando, né, e aí o polacão vai pra ali, lindo polacão, né, vou mostrar um dos outros pintinhos de polaco também, olha só os pintinhos, ali tem os polaquinhos também, olha só, que bonitinhos, lindos, né, polaquinhos, indigãs, que foi a última chocada nossa ali, 1, 2, 3, 4, já é tudo daquele galo ali já, a gente já tirou. Esse aqui é o nosso outro polaco, olha que luxo, olha a barbela dele, que maravilhosa, crista bola, excelente galo, muito bonito mesmo, tô aqui no meio das índios gigantes, e aqui tem as polacas também, abri aqui agora esses dias, hoje, né, pra dar uma clareada aqui, tava muito abafado, aqui as aves índios gigantes, elas tão soltas aqui, assim, porque nós estamos ajeitando as baias, tá, por isso que elas tão soltas desse jeito. Deixa eu ver se eu acho aqui as galinhas polacas também, eu acho que elas devem dar uma saída, aqui eu abri também pra elas andarem, pra poder ciscar lá pra fora, ali, ó, tem uma galinha polaca ali, ó, olha a galinha polaca, olha só, por trás aqui, galinha polaca, ali tem outra galinha polaca, a gente faz uma mescla aqui, lá tem outra, lá atrás, a gente faz uma mescla de polaco com indigante, olha que galão pediu 1,10m, padrão excelente também, crista ervilha, essa área aqui agora eu soltei pras galinhas darem uma andada, darem uma ciscada. Tá liberado pra elas, prendi as poedeiras e soltei elas. É isso aí, pedindo, dando uma voltinha aqui pelo criatório e mostrando pra você as aves. Um abraço, até o próximo vídeo.